Fala galera do YouTube, aqui eu falo é o Carminho Sejam bem vindos a mais um vídeo de Mortal Kombat X no canal galera E hoje galera, a gente tá aqui pra fazer uma torre clássica galera, isso mesmo Um vídeo bem diferenciado aqui no canal Então vamos nessa, vamos escolher um personagem aqui galera Um personagem que eu gosto bastante é o Kenshin, então eu vou lutar com ele, vou jogar com ele Kenshin equilibrado Então vamos lá galera, o primeiro oponente é o Kotal Kahn Então vamos nessa Qual o segredo dos seus poderes? Meus segredos são só meus Conte-os para mim Round 1 Fight Fight É muito fácil. Vamos para a batalha. Ah, não é? 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 Acabou com ele. Foi o Flores Victor, cara. Olha... Um telecicóptero. Um... 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 Esse é um personagem muito louco também. Já não nos encontramos antes? Ainda está vivo, certo? Hum... Pena que tenho que eliminar você. Round 1. Fight! Um... 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 Ae! Ronda 2 FIGHT! Nossa! Me dá uma habitude! Loco! Fogando! Olha esse cara ainda de trocanagem! Que é o... 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 Me dá uma... Oh, Deus! Vai deixar um Black! Não vai ficar assim não! 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 A VORB dele é isso! Ah! 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 Drone! Oh Ito! Kenshi... Esse o... O cara das espadas mesmo hein... Cêa... Loco! O próximo... Sonia Blade... Oh... Que louco Essa Sonya Blade disse que é muito apelona Por que está aqui Kenji? Sonya, posso confiar em você? Parece que não Round 1 Parece que não Não tem nada Não tem nada Não tem nada Não tem nada Ai, eu deixei Toda hora ela fica Com a peça O que é isso? ai e aí a gente mas aqui não tem fatality claro é só esse que tem né galera ah vamos fazer ele de novo frente e trás só esse que ele... eu não desbloqueei o outro o outro é mais legal a gente kenshi vende vitória fatality a próxima eu vou fazer um brutality caraca eu nem vi foi vitória perfeita nossa Cass Cade agora é filha em da um pau nele não acredito que cê bate mulher só estamos treinando achei que seu filho fosse ingênuo olha zule e aí ah cá vindo e nem sei que vindo quím Me tem um socão na cara, já que o cara está esperto. Ah não deu Esqueci do Brutalos Ah não deu Esqueci do Brutalos Ah não Ah 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 Mais um Kenshi ganha Fatalidade Estamos indo bem Agora é o Takeda Nossa é o filho dele Takeda Próximo que eu vi ali em cima é o Rectile Reptile Pare Pai Ainda bem que sua mãe não está vendo isso Não fale da minha mãe Round 1 Fight Pai 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 Oh... Ah de novo Mas eu falo da lenda Faça uma faça brutal Agora eu não vou esquecer não Agora o Reptile Já estamos no sexto Estamos quase Mas que clássica Não é? Não é? O que é isso? Toma essa! E aí E aí E aí E aí E aí De novo, galera E aí E aí E aí E aí Que merda Toda hora eu vou fazer o Brutalite e esqueça. Ah, o Fera Thor vai ser mais legal de dar o Brutalite. Agora eu não esqueço não. Agora eu dou. Sem olhos? Eu apenas não enxergo com ele. Você não precisa, nos leva ele. Sem olhos? Ah! 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 aí o 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 após derrotar kenshi juntou-se a takeda em sua missão para vingar o assassinato de suti em sua mãe o 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